com o seu nome, o número, a turma, o meu nome. Podemos então, pessoal que está aqui, vamos começar. E hoje a gente tem bastante coisa para falar. Sim, vou pegar lá para ligar. Quero. Bom, então vamos lá. Antes da gente começar a nossa aula, vamos fazer a oração do Pai Nosso para que a nossa aula corra tudo direitinho, nos conformes, para que dê tudo certo. Quem quiser me acompanhar, pode ligar o microfone. Quem quiser me acompanhar também em silêncio, tudo bem. Bom, vamos lá então. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, sem gritar. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-lhes do mal. Amém. Muito bem. Que tenhamos aí, né, um final de semana aí, falta hoje, amanhã, um restinho de semana abençoado, um final de semana também. E hoje a gente tem bastante coisa para fazer. Aí, Aline, mais um sistema. Mais um sistema, exatamente. O que a gente vai falar hoje? Hoje nós temos duas, até 9 e 10. Tá bom. Bom, o que que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos ver o sistema excretor. Excretor. O professor, eu ia falar o nome. Oi, Ana. Eu ia falar o nome, mas eu esqueci. É, o sistema excretor, ele também pode ser chamado de sistema urinário. Ele é mais conhecido como sistema urinário. Porém, ele também é chamado de sistema excretor, porque no sistema urinário, qual vai ser a finalidade desse sistema? Retirar do organismo todas as excretas, ou seja, substâncias tóxicas. Fala, Isabel. Sim. 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 É, ele corrói, sim. Começa, sim. Tá, eu já te entendi. Aí. Só um instantinho, Leonardo. Deixa eu só responder aqui a dúvida de Isaac. O que que acontece? O, esse ácido, né, gástrico, que é o suco gástrico, ele tem a finalidade de acelerar o processo de digestão. Então, quando você come alguma coisa, o que você comeu precisa ser digerido. E aí, esse ácido ajuda nesse processo. Caso a gente fique muito tempo sem comer nada, esse suco gástrico, ele ainda é produzido. Ele continua sendo produzido. E aí, se a gente deixa de comer, ou fica muito tempo sem comer, esse suco gástrico, ele já pode corroer a parede do estômago. Eu acho. Então, aí pode dar um problema que é muito comum, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, que é a gastrite, tá? E na gastrite você não opera, não, mas você toma um medicamento para isso melhorar. Agora, dessa gastrite pode virar uma úlcera. Aí, sim, você já tem um risco de operar, entendeu? Falando assim de uma forma rápida, é mais ou menos isso que acontece. Mas o sistema que a gente vai ver hoje, ele elimina todas as substâncias tóxicas que tem no nosso corpo, através da urina, através do suor, tá? Então, o rim, ele faz o papel de filtrar, ele filtra o sangue, retira todas essas impurezas e joga para a urina. E aí, essa urina vai ser acumulada na bexiga, que a gente vai ver como que isso acontece. Vai ser acumulada na bexiga e quando a bexiga tiver mais ou menos uma quantidade adequada, a gente vai sentir vontade de eliminar, entendeu? Aí a gente coloca, quando a gente elimina a urina, a gente coloca essas substâncias tóxicas para fora do corpo. Não tem como, porque no caso de vocês... a urina e o esperma saem pelo mesmo lugar, tem o mesmo caminho. Então, se vocês perderem esse órgão, não vai ter como eliminar essas substâncias tóxicas. Sim, sim. Só que você não vai conseguir eliminar isso. Vai morrer, porque você vai ficar com as substâncias tóxicas ali dentro do seu organismo. A gente precisa eliminar isso. Fala, Isaac. Então, tudo bem. Por exemplo, o limão, tem ácido nele. O vinagre tem ácido nele. E aí, o nosso corpo já produz esses ácidos. Então, o que acontece? Tem algumas pessoas que têm o estômago muito sensível a esses ácidos. E aí, também pode desenvolver a gastrite por conta desse excesso de acidez no organismo. Se você é sensível a isso, por exemplo, um abacaxi, por exemplo, também tem muita, né? Muita acidez. Se você é sensível a isso, o seu organismo, ele vai te responder a isso. Eu, por exemplo, não posso comer abacaxi. Se eu comer abacaxi, a minha boca fica cheia de ácida. Por quê? O meu estômago, ele é sensível a esse ácido do abacaxi e eu já sei disso. Então, o que eu faço? Evito. Entendeu? Então, a gente tem que também passar a observar o nosso corpo, a ver como que ele reage a determinadas coisas. Se eu já sei que isso acontece no meu organismo, eu vou evitar. Entendeu? Para eu ficar melhor, né? Viver melhor. Agora, pode falar, Leonardo. Você tinha chamado. Eu tenho três perguntas. Uma foi que Gabi botou no chat aí. Ela botou assim. É isso que a gente vomita esse suco aí? Esse suco gastro, eu acho. Ah, não. Quando a gente tem o vômito, não é o suco gástrico que sai, não. A gente já falou isso lá no sistema digestório. É a bile. Tá? É o que é produzido no fígado. É um líquido, assim, meio esverdeado, igual uma clara de ovo. Aquilo é chamado de bile. Não vem do estômago, não. Qual é a outra pergunta? As outras duas perguntam sobre o trabalho. Pode imprimir foto e colar no trabalho? Pode, pode. Não é obrigatório, mas pode. Quem quiser, quem tiver como fazer isso, pode. Para fazer a capa e o cabeçalho atrás, a contracapa, é folha em branco tudo, né? Tanto faz, pode ser de linha também, se você quiser. Eduardo comprou uma sem linha para fazer a capa e comprou uma pautada para fazer a contracapa, o texto e a bibliografia. Ah, tá. O texto é para fazer a linha. Isso. Uma folha com linha. Isso. Ok. Tá. Bom, podemos então, pessoal? Oi. Eu fiz em folha de fichário, tem problema? Não, não tem problema, não. Então, eu vou fazer o contra, a contracapa e a capa de... A folha é toda branca. E a bibliografia. Pode ser. Aí, no meio, eu falei, cadê a mão. Isso. Aí, fica melhor para você escrever. Bom, então, vamos lá. Esta página que está aí na tela para vocês é a página 230. Tá? Ele começa, né, o capítulo, o livro começa com um capítulo mostrando uma manchete de jornal. Essa manchete de jornal, ó, ela vai até ser assim, bem... É, vai ser um assunto bem falado agora, né, nesses meses aí que a gente está se aproximando, porque daqui a pouco a gente vai ter uma Olimpíada, né? O Japão está se organizando para ter a Olimpíada no mês que vem. E aí... E aí, o que que acontece? Nesses jogos, quando a gente tem esses Jogos Olímpicos, faz-se um teste... Tá? Pedro, senta, Pedro. Já estou explicando, você não está prestando atenção. Faz-se um teste nos atletas, né? Esse teste é chamado de doping, tá? Ou melhor, anti-doping, né? Para ver se aquele atleta utilizou alguma substância que não é uma substância permitida para os jogos. Não só droga, não. Pode ser alguma substância que favoreça ele a ir bem nos jogos. Entendeu? Então, então, por exemplo, ativadores musculares que dê força aos músculos, não pode. Tem uma série de medicamentos que o atleta tem que tomar cuidado porque ele não pode utilizar, porque esses medicamentos favorecem ele na hora de uma competição. e aí, o que que nesses jogos, né, fazem? Principalmente na Olimpíada, na Copa, eles utilizam muito. Eles escolhem, eles fazem um sorteio, ninguém sabe quem vai ser testado, eles não testam todo mundo, não, porque são muitos atletas, né? Vocês já viram a Olimpíada. Quando entram as delegações, é um monte de gente, mas eles não testam todo mundo. O que que eles fazem? Eles fazem um sorteio de alguns atletas, só que eles, ninguém vai, ninguém fica sabendo quem vai ser sorteada na hora. E aí, fazem o teste nesses atletas. Esse teste, geralmente, ele é usado ou o sangue ou a urina do atleta. Por quê? Porque qualquer substância que a gente usa aparece tanto no sangue quanto na urina. Então, eles pegam e fazem o teste para ver se aquele atleta utilizou algum medicamento que possa favorecer ele na competição. O atleta sabe de todos esses medicamentos que ele pode ou não tomar? Não. Quem fica à par dessa situação? O treinador dele, tá? O técnico, o treinador, a equipe de treino, é que fica responsável por controlar toda a vida do atleta. Então, por exemplo, se ele sabe que ele tem uma competição daqui a algum tempo, o treinador, ele fica monitorando aquele atleta para que ele não tome nada que possa prejudicar ele. Então, por exemplo, um atleta sentiu uma dor de cabeça, ele não pode simplesmente chegar e tomar qualquer remédio para passar aquela dor de cabeça. ele tem que saber da equipe de treino dele qual é o medicamento que ele pode tomar. A gente não, a gente, sentindo dor de cabeça, a gente toma uma adfirona, um tilenol, né? Eles não, eles não podem se automedicar. Antes deles tomarem qualquer tipo de substância, eles precisam perguntar ao treinador, à equipe técnica, se eles podem tomar essa medicação, porque se eles forem sorteados para fazer esse exame de antidope, se acusar alguma coisa, eles são desclassificados na competição ou até mesmo, às vezes, expulsos, né? Por um prazo determinado lá pela competição. Fala, Pedro. Fiz, eu estou trabalhando em parte de um artigual, eu tenho de um artigual que a gente vai ajudar ele? Sim, mas sai rápido do corpo, elimina rápido, aí não acusa, entendeu? O energético, Pedro está perguntando, ah, mas os jogadores de futebol, eles podem beber energético. Sim, pode. Só que a composição do energético, é o quê? Tem guaraná, tem... Hã? Não, álcool não, aí se misturar o álcool não pode. Então, o redbull puro não tem problema, porque não tem álcool. Agora, se você misturar alguma outra coisa ali, aí sim, aí não pode. se for um álcool, depende da substância. Por exemplo, se for um álcool, e depende do organismo também, se for um álcool, por exemplo, tem pessoas que absorvem o álcool, quem está acostumada a beber, absorve o álcool rapidamente. Então, geralmente, de seis a oito horas, o álcool é eliminado do organismo. Agora, tem pessoas que não estão acostumadas a beber, e o organismo, às vezes, demora a absorver esse álcool. Então, pode durar até 12, 15 horas no organismo da pessoa. Tá? Se você ingerir em excesso? Não, se você ingerir em excesso? Não, só que, só que se você faz isso, com o uso frequente, o seu organismo, ele vai acostumando, né? Porque é uma substância que vicia, então, vai acostumando com ele. Aham. 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 É. Entendeu? Bom, aí ele coloca duas perguntas para a gente pensar, para a gente pensar, a primeira, a gente já falou, do que trata essa manchete. A manchete está falando aí de atletas, né, que precisam fazer o exame anti-doping. Então, nesse caso aí, a manchete trata de uma suspensão, né, de sete atletas por doping. Então, teve, doping é esse, uso de substâncias que não são permitidas por atletas. E isso, é como se fosse uma trapaça, isso, exatamente. A linha, a Gabi botou no chat aí que ela não vai poder participar, ela vai ter que sair mais cedo. Ela mandou tchau, depois falou que vai assistir a aula gravada. Tá bom, tá bom. Fala, Pedro. Tem vários casos. Ia. Sim, pois é, então, mas dependendo da quantidade que a pessoa usa, né, da substância, ela fica por um tempo no organismo. e não é só no futebol que acontece isso, não. A gente teve uma, uma judoca, né, isso. Mas, então, aquilo que eu falei pra vocês, ela alegou que ela tomou um medicamento, né, um remédio prático pra dor, só que eles não podem tomar nenhum tipo de medicamento sem a consulta da comissão técnica deles. Porque, às vezes, esse medicamento, eles dão uma lista, de medicamentos que não podem. E aí, você se automedicando, esse atleta pode estar tomando uma substância que está naquela lista ali de doping. E foi o que aconteceu. Aí, ela ficou dois anos afastada, agora, acho que já voltou. Aí, aí tem todo aquele processo, é um processo mesmo, né, a competição entra com um processo pra banir aquele atleta da competição, aquela coisa toda. Então, isso é muito comum, tá? Não só no mundo do futebol, mas em qualquer, acho que já aconteceu na natação também, teve um nadador que ele utilizou uma substância que favorecia os músculos. e o que que o nadador ele faz? Ele trabalha com músculo, então, se ele tiver um músculo ágil, né, forte, ele consegue vencer uma competição. Então, essas coisas, elas não são permitidas nas competições justamente por causa disso. Você tem que competir de forma limpa, justa, sem trapacear ninguém. Fala, Isai. Então, ela é um medicamento que era utilizado pra malária, pra combater a malária. E algumas outras doenças. Só que, por algum motivo aí que eu não sei qual foi, surgiu que ela poderia combater também o coronavírus. E aí, a gente tá nesse impasse aí que alguns concordam, outros não, né, uma situação meio complicada com essa cloroquina. Eu não concordo. Eu não concordo, porque é... Primeiro que é um vírus, né, então, esse medicamento, ele não serve pra vírus. Pra se combater um vírus, é muito difícil você ter um medicamento. Quando é uma bactéria, já é mais fácil. Agora, quando é um vírus, dificilmente você vai ter um remédio que você possa tomar pra combater um vírus. Por exemplo, a gente fica resfriado. O que a gente toma pro resfriado ou pra gripe? Vitamina C. Porque não tem, assim, um remédio que combata o vírus da gripe. A gente toma vitamina C, a gente se alimenta bem, pra aquela gripe ir embora. quando são doenças relacionadas a vírus, todas as doenças que são relacionadas a vírus, são doenças que são mais difíceis da gente lidar, porque não é que seja algo novo, mas pra, com relação a medicamentos, são pouquíssimos. Já quando é uma bactéria, não. Se a gente chegar na farmácia e perguntar lá ao farmacêutico quantos antibióticos tem, ele vai falar que são milhares, né, porque existem muitos tipos de bactérias e muitos tipos de antibióticos. Então, é mais fácil da gente combater uma bactéria. também. Também. Aham. Aham. Isso. Bom, agora no número dois, ó, outra pergunta pra gente pensar. Você já leu ou ouviu alguma outra reportagem a respeito desse assunto? Em qual meio de comunicação? Também já tinha dado essa resposta, né? Principalmente nesse período que a gente está, né, de pré-Olimpíada, que está quase chegando. Não sei se vai ter, se não vai ter, ainda está naquele empate, essa confusão toda por causa do, da Covid-19. Mas, pelo que está caminhando aí, eu acho que vai ter mesmo. então, a gente já está observando, é, a gente já está observando na televisão o assunto relacionado pra isso, né? Se vai ter mesmo, se não vai. É. Você vê que ano passado, era pra ter sido ano passado, mas aí ano passado a gente estava no auge da pandemia, aí eles transferiram pra esse ano, né? E agora já está bem pertinho, que é em julho que começa, faltam 40 dias, mais ou menos, 43 e tal. A gente já está bem pertinho, mas assim, vamos ver se vai acontecer realmente, né? Se não acontecer assim nada de extraordinário que suspenda. os outros, concordo com você. concordo. isso. Concordo. Porque as pessoas se deslocam da mesma maneira. Concordo com você. isso. É. Bom, vamos continuar, então. Ó, vamos marcar, então, esse pedacinho aqui, ó, que foi o que eu falei pra vocês do que é esse esse doping no esporte, ó. ó, o doping, bem aqui, ó. O doping no esporte caracteriza-se pela utilização de substâncias ou métodos com o objetivo de aumentar a capacidade física e o desempenho esportivo, criando uma vantagem em relação aos outros competidores. Tá dando pra ver, ó, ali? Ó, ali, ó. E aí, foi o que eu falei pra vocês. antes um pouquinho da competição, né, há um sorteio entre os atletas e eles colem uma amostra da urina desse atleta ou do sangue desse atleta. Geralmente é a urina porque a urina é mais fácil de ser coletada, né? Vai lá no banheiro, coloca num potinho e eles analisam. Oi? Não, eu nem entendi. Ah, tá, entendi. Só Isaac, né? Tava faltando Isaac aqui, não tava? É. Só Isaac. Ai, meu Deus do céu. Bom, então, eu falei pra vocês que esse sistema urinário, né, ou escritor, ele vai eliminar as excretas do nosso organismo, tá? Então, o que que os rins fazem? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ver aqui aonde tá. ó, nós temos um desenhozinho aqui, na página 232. Ó, esse é o sistema urinário da gente, tá? Temos aqui uma fotinho com o sistema urinário do homem e uma fotinho com o sistema urinário da mulher. por que que colocaram diferente? Oi, fala. É, vou explicar a única diferença que tem aí. Fala, Isaac. Tem, tem, vou explicar sobre isso. ó, nós temos aqui, ó, um par de rins, são dois, um direito e um esquerdo, no homem e na mulher igualzinho. Certo? Página 232. Aí, nós temos também um par de uréteres, que é esse tubinho aí amarelinho, também igualzinho. Tá vendo? Por enquanto, tudo igual. Uma bexiga na mulher também, uma bexiga, igualzinho também. a única coisa diferente que tem do homem para a mulher, ó, é o tamanho da uretra, ó. Olha, do homem, é mais compridinha. Espera aí, que esse lápis aqui está ruim. Deixa eu pegar uma outra coisa. Ó, o do homem é maior, é mais compridinha, da mulher é mais curtinha. É a única diferença. Tá? E outra coisa também, que a do homem é um caminho, né, que serve tanto para passar o xermatozoite quanto para passar a urina. Da mulher, não, é só a urina. Essa é a diferença. Não é a primeira coisa, não. É, exatamente. Quem está me chamando aí com a mãozinha aí, que eu não estou conseguindo ver, mas eu estou ouvindo. Fala. eu acho que a bexiga urinária do homem é o que é do homem que é da mulher. Não, mas é do mesmo tamanho. O rinho dos homens é maior, não? Não é não? O rinho dos homens? Oi? O rinho dos homens nessa foto está maior do que o da mulher, está bom? Não, mas se vocês estão conseguindo ver maior, a bexiga é só questão de aproximação. Olha só, o pessoal de casa está achando que o rinho do homem está um pouquinho maior do que o da mulher e a bexiga também, está de tamanho diferente. É só questão de aproximação, tá? A única diferença é na uretra. Os rins são do mesmo tamanho, os ureteres também são do mesmo tamanho, a bexiga também do mesmo tamanho. Só o finalzinho aí do sistema urinário, que é a uretra, é que tem tamanho diferente. A mulher é mais pequena. O sistema urinário é só isso. Peraí, só um chantinho, Isaac. O que foi, Ana? O sistema urinário é só isso. O sistema urinário é só isso. Olha que belezura. Muito fácil, né? Eu espero que você mandar a gente belezar isso no canal. É só isso, é só isso. vocês vão desenhar, sim, não agora, mas quando a gente terminar, vocês vão desenhar. Muito fácil isso. Fala, Isaac, o que você ia falar? Fala. Ó. Ele não sai, né? O sangue circula pelo corpo inteiro. tem, sim, sim, sim. Cartilagem, não. Ele tem, ele tem por dentro, é, o nome, o nome científico mesmo é corpos esponjosos. Parece uma esponja, não tem a esponja de lava-louça? não tem a esponja de lavar-louça? Por que, professora? Parece uma esponja. É, Isaac está perguntando, é, como que o, como que o sangue chega nos órgãos genitais? Aí eu falei pra ele que o sangue circula pelo corpo inteiro, mas, escuta, vocês perguntam e começam a falar, escuta. Então, esse sangue ele circula pelo corpo inteiro. Então, vai parar em todas as partes do corpo, tá? E isso de uma maneira muito rápida, porque o sangue circula rápido dentro da gente. Em um minuto, ele passa pelo corpo todo, tá? E aí, quando ele chega lá no órgão genital, né, principalmente no masculino, dentro do órgão masculino tem uma estrutura que parece uma esponja. Toda cheia de porozinho, igual a esponja, é, ele é assim por dentro. E ali passa sangue. Tá? Então, é como se fosse a esponja mesmo. Quando a gente aperta a esponja, ela não retira todo o líquido, mas se a gente colocar ela debaixo da torneira, ela não fica toda cheinha de líquido, cheia de água. É assim que acontece também com os órgãos genitais. O masculino, né, no caso. Tá? Agora, vamos voltar lá. Já que a gente já viu aí o sistema urinário, como ele está arrumado aí, vamos dar mais algumas informações deles. Não, não vamos fazer agora, não. Vamos voltar para lá primeiro. Eu fiz já. Para a página 230. Daqui a pouco a gente faz essa. Ó, temos que marcar aqui também, ó. as substâncias tóxicas resultantes do metabolismo das células que são chamadas de excretas. Quais são essas substâncias? Maria Clara e Pedro, vamos prestar atenção. Quais são essas excretas? O que que a gente elimina, tá? O que que a gente manda embora do corpo, ó? As excretas são a ureia, a amônia e o ácido úrico. Tá? Então, quando a gente faz o xixi, na nossa urina tem ureia, amônia e ácido úrico. A amônia é responsável por aquele cheiro forte que tem na urina. E quando a gente vai no banheiro, se o banheiro está muito tempo sem lavar, a gente não sente um cheiro forte? É a amônia que deixa esse cheiro forte no banheiro. Tá? Por isso que a gente lava o banheiro sempre, pra ficar cheirosinho. Olha, Pedro só tá falando besteira, meu Deus do céu. Ok? Então, se na... se na prova estiver perguntando lá quais são as substâncias tóxicas ou as excretas que são eliminadas do sistema urinário, vocês vão responder ureia, ácido úrico e amônia. Tá? Oi. O que seria a ureia? Todas essas três são substâncias tóxicas, são coisas que fazem, são substâncias que fazem mal ao organismo se elas ficarem dentro do nosso corpo. Oi. Sim. Verdade. Bom, agora vamos para a 231. através da transpiração, a gente também consegue eliminar algumas substâncias do nosso corpo. Tá? E aí, por isso, está mostrando aí um pedacinho da pele que a gente já tinha estudado no capítulo anterior e um rapaz aí todo suado. Oi, Pedro. Fala, Pedro. Tá, então. Olha a pergunta de Pedro. Por que que tem algumas pessoas que têm suor, né? Assim, em maior quantidade do que em outras pessoas. Eu também tenho um suor bem excessivo. Embora eu não seja gordinha, seja magra, as pessoas que são gordinhas, elas têm um suor a mais. As pessoas magras, elas costumam suar menos. Mas isso também tem as suas exceções. O que acontece para a gente transpirar mais ou menos? Depende muito do metabolismo do seu corpo. Provavelmente, não, eu tenho certeza, porque você não consegue ficar quieto. O seu metabolismo, ele é acelerado. Então, quando a pessoa tem um metabolismo acelerado, na hora que ela está praticando alguma coisa, está fazendo alguma atividade, isso também se transporta para a atividade. Então, se você estiver jogando uma bola, se você estiver brincando de pique, alguma coisa assim, ou se você estiver fazendo até mesmo uma caminhada da sua casa até aqui na escola, você vai transpirar mais do que uma pessoa que tem um metabolismo um pouco mais lento. Sim. É assim mesmo. Aqui é a camada da pele. Isso. Isso. Aqui é a segunda e o resto... Terceira. Esses aqui são as nossas beijas, não é? Isso. Esses aqui são as nossas pelinhas. Isso. A gente aprendeu no sexto, no sétimo. É uma coisa que a gente tem que fazer. Eles vão fazer um furinho aqui e vão coçar meio que o outro. Aqui para a gente... Coçar. Coçar e atar. E esse aqui vai até onde? Eles meio que... Até aqui, ó. O poro, ele vai até aqui. Então, eles passam pela nossa também. Sim. E eles não curam? Não. 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 É a do suor. Aqui, ó. Ela está subindo. Está vendo essa gotinha azulzinha aqui? É o suor. Então, a gente tem metade. Sim. Aqui é só um pedacinho da pele, né? Mas tem glândulas e sudoríferas espalhadas pela pele toda. E se a gente tem mais, a gente pode esquemar tudo isso aqui? Se você quiser, já é um pouco? Sim. Obrigada. Bom, essa parte a gente já viu, só que você estava faltando a aula. Entendeu? Essa parte da pele, a gente já viu tudo isso aqui. Tudo que você acabou de me perguntar, a gente já viu. Tá? No capítulo anterior. Por que que está aparecendo de novo? Porque exatamente a gente está falando de transpiração. E a transpiração ocorre na pele, através da glândula sudorífera. Tá? Então, na pele, a gente tem a glândula sudorífera. A gente tem a glândula sebácea, que produz o sebo. Lembra que eu falei para vocês? Produz a oleosidade da pele. A gente tem as glândulas mamárias, que produzem o leite, quando a mulher está grávida. Tá? Então, essa parte da pele, a gente viu no capítulo anterior. E vocês vão precisar estudar essa parte para a prova também. Mas depois eu falo para vocês, mais para frente, o que vai cair na prova. Não entendi. Sim, sim, sim. Mas senta lá no seu lugar. Senta lá. Não, pode perguntar. Mas senta no seu lugar. Você não pode cair em pé. Senta. Ó. Sim. Então, vocês têm a glândula mamária também. Só que não é desenvolvida. Tá? Quando ela começa a se desenvolver, é uma patologia, é uma doença. Então, o homem tem que operar. Tá? Isso é comum? Não. Porque a glândula mamária, ela foi feita para ser desenvolvida nas mulheres. Porque elas que precisam amamentar os seus filhos quando nascem. Então, caso isso aconteça, que às vezes acontece, o homem tem que fazer essa cirurgia para poder... Não, não é não. Não, não é não. Não, não. Não, não. Até porque não vai ser nenhuma quantidade adequada, entendeu? É uma quantidade bem reduzida. Não, não vai adiantar. Tá? Bom, mas voltando, então, aí, a transpiração. Ele coloca uma outra pergunta para a gente, ó. Lá no número 4. Em que situações você geralmente fica suado? Quando que a gente entra nesse estágio aí, igual esse rapaz da foto está? Ele está todo suado. Quando está muito calor e a gente sua, é para a pele que faz suar para aumentar um pouco a temperatura, né? Isso aí. Para voltar à temperatura normal. Quando está muito calor, automaticamente a temperatura da nossa pele aumenta. Só que ela não pode aumentar, ela tem que ficar numa temperatura de 36 ou 36 graus e meio. Então, se ela ultrapassa essa temperatura, a própria pele faz essa transpiração, né? Através da glândula sudorífera, para refrescar a pele novamente e ela voltar a essa temperatura de 36 graus. Só que sem ser o... Pessoal aqui da sala, vamos prestar atenção. Mas sem ser essa situação de calor. Qual uma outra situação que geralmente a gente fica suado? Sem estar sentindo calor. Quando a gente corre, pula, faz alguma atividade. Sim. Tá, mas uma outra situação. Nervosismo. Nervosismo, ok. Ansiedade, também. Por exemplo, daqui a pouco vocês vão ter aula de educação física, né? Aí vocês se movimentam aí um pouquinho, né? Então, algumas pessoas também transpiram em atividades, assim, que vocês façam físicas, né? Ou... Um tipo de medo. O medo também soa. O medo também, também. Aham. A gente soa até na mão, né? Às vezes a mão fica gelada, soa no frio, né? O medo, ele deixa esse tipo de transpiração. O quê, Pedro? É, porque aí vai depender muito do organismo da pessoa. Ó. Sim. É, porque a sua retina, ela fecha um pouquinho. Soluço é o ar que entra no caminho errado. É, não, não tem o que fazer. É você respirar de forma correta. Beber água não adianta, não. Isso é... Não é cientificamente comprovado, não. Bom... O que que adianta? Aí, ainda... Oi. Foi Miguel que me chamou? Tem que dar três agora. Ah, e o que que adianta? Então, não adianta nada. Tem que respirar de forma correta. Tem que beber sim. Pra que esse ar passe pelo local correto e chegue lá no pulmão. Eu gosto de quê? Não muito. Bom, aí aqui embaixo, ó. Olha que coisa interessante esse textinho. A gente tem um textinho aí, ó. Falando do odor do suor. O porquê que algumas pessoas têm, né? Um cheiro, assim, característico no suor. E principalmente em algumas partes do corpo. Tá? O que que a gente pode fazer para melhorar isso? O que o menininho tá fazendo aí, né? Tomar banho diariamente. Foi um hábito que a gente desenvolveu lá com os índios, né? Os indígenas, eles tomavam banho todos os dias no Rio. Então, a gente adquiriu esse hábito de tomar banho todos os dias lá com os indígenas. Porque os portugueses que vieram aqui para o Brasil não tomavam banho, exatamente. Então, esse hábito de a gente tomar banho diariamente veio lá dos índios. Daí, ele comenta, ó. Tem muitos que fazem isso? Oi? Os portugueses fazem até hoje isso? Os portugueses fazem até hoje isso, sim. Não gostam de tomar banho, não. Isso. Eles tomam o mínimo possível de banho. A gente, pô, eu, por exemplo, no sábado, foi no sábado, acho que foi no sábado. Na minha casa é eu, minha filha e meu marido. Três pessoas. Eu contei quantas vezes nós tomamos banho. Foram oito banhos só no sábado. Minha filha tomou... Minha filha tomou... Minha filha tomou dois. Minha filha tomou dois. E eu e meu marido tomamos três. Conclusão, no total do dia de sábado foram oito banhos só em casa. E os portugueses iam ficar um mês sem tomar banho. Tia, como só sábado que é dia de banho, a gente vai ter que tomar pela semana inteira. Então, não é? Os portugueses fazem mais ou menos isso. Toma banho no sábado e depois fica a semana toda sem tomar. Nem sabe a gente que eu consigo tomar três banhos diariamente. É só um mês. Imagina os russos, professora. Imagina. Por isso que lá fora, os franceses... Eles tomam sim. Os melhores perfumes estão lá. Por quê? Eles não tomam banho por causa do frio, que é muito frio. E passa o perfume para disfarçar. Paris é a cidade mais... É muito forte, então. Bota só uma gotinha em cada lado e já é o suficiente. É. Ali é. Oi. O que seria aquele negócio preto que fica no nosso corpo? Porque normalmente a gente chama de caraca. É. É a sujeira mesmo. A sujeira acumulada no corpo. Mas se você ficar muito tempo sem lavar adequadamente uma parte do corpo, a própria poeira do ambiente vai grudando ali na pele, né? E vai se acumulando ali. Se você não lava, vai dar o que a gente chama de caraca. É isso aí mesmo. Tem a ver com o suor? Tem. Tem a ver com o suor. Porque aí soa, tem a poeira do ambiente, a poeira vai e gruda na pele. Se você não lavar, vai acumulando, acumulando até você lavar. É muito obrigado. Mas ficou acumulada no pescoço. Isso. Isso. Exatamente. Agora vamos ver o que que fala esse texto aí, ó. O dor do suor. Se você for ler, eles não conseguem ouvir. Só quando colocar a caixinha... Dá? Quando colocar a caixinha aqui, igual tá lá embaixo, aí vai dar pra vocês lerem. Vocês vão ouvir ele de casa também. Não. Vamos lá, olha só. Existem dois tipos de glândulas sudoríferas. Um encontra-se espalhado por todo o corpo e o outro é encontrado principalmente na pele das axilas, mamas, região genital, couro cabeludo e nas regiões com barba no rosto dos homens adultos. O suor liberado pelas glândulas sudoríferas não tem odor. No entanto, nas glândulas presentes, em algumas regiões do corpo, como as axilas, o suor é liberado por meio de folículos dos pelos. Uma região onde há bactérias. Então, quando as bactérias, elas começam a agir ali junto com aquele suor, é que produz o odor. Mas, como o desodorante é em creme, ficou meio melecadinho, entendeu? Mas é o creme, tipo que derreteu. Bom, aí continuando, esses seres pôs... Por que quando a gente faz desodorante, aí, assim, ficar perdendo muito tempo, o desodorante perdendo na pele, começa a arder a pele? Então, Leonardo perguntou por que quando a gente faz desodorante, se a gente aperta a pele, começa a arder a pele? A maioria, quase todos, tá? Quase todos os desodorantes têm álcool. E tem também alumínio, que é uma substância que é muito comum nos desodorantes. Isso, às vezes, irrita um pouquinho a pele. Então, a gente tem que arder justamente por conta disso. Por isso que em crianças, iguais, né, igual esse menininho que tá aí no chuveiro, eles não podem usar ainda o desodorante. Professora, pode ser. É, desodorante sem álcool e sem alumínio. Porque a pele da criança é muito sensível. Depois dos 12 anos, aí não tem problema. Isso, isso. E aí, Leonardo? Por isso que quando algumas pessoas botam desodorante na boca, a pessoa fica um pouco bêbada. Sim, sim, tem. Tem presença de álcool. Caramba. Lucas ficou bêbada aí. Lucas bebeu álcool. Professora. Oi. Eu passo aqueles desodorantes em Rolão, né? É bem melhor. Sim, mas também tem presença de álcool ali e de alumínio também. Se vocês lerem no rótulo do desodorante, vocês vão encontrar. Álcool e alumínio. Ali é mesmo. Independente do tipo que for. Se tem creme, Rolão, aerosol, spray, qualquer um. A combinação deles vai ter essas substâncias. Oi. É, agora estou falando de desodorante. Aquele desodorante que eu acho que se chama de alumínio, não pode ter usado tipo, eu passei na cansa, mas ele também é uma, né? A gente pode ter alguma infecção. Alguma infecção. É, porque é de Rolinho, você vai passar uma coisa daquilas, aí vai me tirar a cansa de outra pessoa, com mais de outra pessoa. Não, não. Mas não dá nada, não. E a mãe dizia, sei lá, quando eu fosse tratar da minha madrinha, mas tem que ver de desodorante, porque ela usa de Rolinho, e ela tem medo de dar uma coisa da minha vacilas, entendeu? Entendi, entendi. É, essas coisas são boas, assim, é sempre bom a gente ter individualmente, né? Cada um ter o seu, não emprestar, mas, assim, se tiver algum, sei lá, acontecer algum problema e você tiver que emprestar, não tem problema, não. Mas o ideal é que cada um tenha o seu. Entendeu? Mas não causa nenhum problema, não. A minha tia, ela... Eu não sei o que aconteceu, eu acho que ficou instalado. Aquele de aerosol, aquele de você... Aham. E ficava... Ela só passava aquele... Ficava muito botado, até que eu não botava. Ah, é? Ela passou o colom, aí... Entendi. É, foi aquilo que eu falei pra vocês. A gente tem sempre que observar, toda vez que a gente usa algum produto, né? Algum medicamento, alguma coisa assim, tem sempre que observar como que o nosso corpo vai reagir àquelas substâncias que tem ali, né? Então, por exemplo, tem gente que tem alergia, então, tem que ficar sempre atento. Usou alguma coisa diferente? Ficar sempre atento se o organismo vai reagir em alguma situação aí diferente. Se não, aí não tem problema. Pode continuar usando. Tá? Bom, então, com relação a esse odor aí, ó, o ideal, né, pra gente evitar esse cheiro desagradável é a gente tomar o banho diariamente e, se possível, né, no caso dele, ainda não, se ele é criança, mas no caso de vocês que estão na adolescência, já podem usar um desodorante pra ficar com um cheirinho mais agradável. Certo? O professor já usa desde nove anos de idade. Nove anos? Nove, dez anos de idade. Isso, cara, a gente faz uma boa conta, hein, gente? Então, mas esse, quando a gente usa o de nove anos, não pode ter álcool nem alumínio. Não, eu disse creme, creme, creme. Ah, sim, é, porque aí não pode, entendeu? Os pediatras não recomendam, porque a pele da criança é muito sensível. Oi, Leonardo. Tem gente que diz que, assim, quando você estiver num lugar e não tiver desodorante de perto, passa álcool que melhora o choro. É? Não sabe? Isso, eu não sabia, não. Eu também não sei, não. Eu tinha ouvido falar. Acho que foi álcool. Entendi. Bom, agora sim, ó. Agora nós vamos completar aí os bonequinhos. Tia. Senta, Isaac. Vamos completar o bonequinho aí da 232. Fala quem me chamou. Eu, tia. O ruim desses... Desses desodorantes de rolin, tia, é que você passa, aí fica agarrando os períodos de todo mundo. Aí, tipo, se você for usar com a família, aí fica estranho, não é? Fica ruim, não é? Porque tá tudo agarrado. Então, eu falei que o seu, velho. Isaac, senta lá, Isaac. Vamos lá, então. Temos aqui, no bonequinho masculino, os rins, os ureteres, a bexiga e a uretra. Aí, no bonequinho feminino, nós temos letrinhas para completar aí embaixo. Qual é o nome do órgão da letra A? Tá apontando aí para a letra A. Bexiga urinária. Isso, muito bem. Então, vamos completar aí no de vocês. Sim. É só para a gente ter a certeza de que o sistema urinário do homem e da mulher são iguais. Por isso que a gente está fazendo esse dever aqui. Na letra B. O que está apontando aí a letra B? Ureter. É, o caninho, é. Nossa, eu vi o coletivo da canina. Nossa, eu vi o coletivo da canina. E na letra C? O que é isso aí na letra C? Isso, muito bem. E o último? Ureteres. 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 Muito bem. Bom, outra informação importante. Sem ser esses órgãos aí. Além do... Pedro, hoje está agitado, hein? Preste atenção. Além dos nomes dos órgãos, vocês vão precisar saber também a quantidade. da quantidade, tá? Então, se vocês quiserem do lado, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Peraí. Eu acho que eu não vou conseguir. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Ah, consegui, ó. Se vocês do lado quiserem colocar assim, ó. Bexiga urinária. Uma. Com certeza. É, eu percebi. Eu li. Então, pois é. O que que aconteceu? No meu, estava perfeito o desenho. Mas aí, depois eu vi que o de vocês estava meio esquisitinho lá. Aí, eu me conheci aí, né? Isso. Desenho de quê, professor? Do... Do desenho da prova. No meu, estava perfeito o sistema respiratório. Mas o de vocês ficou meio estranho, né? Ó, então, ó. Se vocês quiserem colocar assim do lado, a quantidade, é bom pra estudar. Tá? Os uréteres nós temos dois. Os rins também dois. A bexiga urinária é uma. E a uretra é uma. É os rins que podem... Que podem tirar? Pode tirar um? Isso. Vou falar sobre isso. Aí, o rin, professora. Quem quiser dinheiro... Sim, sim. É pra tirar o rin e vender, né? Eles não são encostados, não. São separadinhos, mas tá tudo junto. Não, não. Não tem problema, não. Ó, Leonardo fez uma observação importante. Eu já ia comentar, mas ele antecipou o meu comentário. Ele perguntou se são os rins que a gente pode doar um, né? Qualquer órgão que a gente tem dois, a gente pode doar um sem problema. Tá? A gente consegue sobreviver... Até o pulmão? Como só? Até o pulmão. Tá? Só que, antes da gente doar, a gente tem que ter certeza que os dois funcionam bem, né? Porque se você tem um que tá lá meio esquisitinho e aí você doa o seu bom, consequentemente, no futuro, você pode ter algum problema com esse que ficou. pessoal? ó, sim. Aqui no Brasil, né, aqui no Brasil a gente tem, assim, uma burocracia muito grande com relação a isso, tá? Transplante de órgãos e adoração de órgãos. Mas tem gente que tira esses órgãos pra vender, né? Pra ganhar dinheiro. Isso, ainda tem isso também. Ainda tem isso. Então, por isso que é muito burocrático. Até pra você doar... E se eu doar um órgão e depois eu preciso... Então, aí você vai ter que entrar na fila do transplante também. Se você doar e depois vir a precisar, vai ter que entrar na fila do transplante. Até chegar a sua vez, isso demora, hein? Até chegar a sua vez de receber um órgão novinho em folha pra você. Oi? Eu imagino, tem muita reportagem. Isso, de vez em quando aparece, né? Na televisão, exatamente. Fala, Isaac. Não, mas fala sentado. O que você tem que vir aqui? Vou te colar na cadeira. Acho que biologia. Bom, com relação ainda aos rins, vou mostrar uma figura a vocês aqui. Não, posso. Posso? Posso? Deixa eu mostrar uma foto aqui a vocês. Deixa eu colocar aqui na página. Já que a gente tá falando disso, de transplante, de doação, eu vou mostrar uma outra figura aqui pra vocês. Ó, tá vendo essa máquina aqui? Essa máquina é a máquina de hemodiálise, tá? Então, quando a pessoa já está com o rim comprometido, que não consegue fazer a filtragem do sangue adequadamente pra tirar essas impurezas, né? Essas substâncias tópicas que eu falei pra vocês. É isso, é pra limpar o sangue. Ela tem que ir até uma clínica de hemodiálise pra fazer essa filtragem do sangue. Tá vendo que ele tá com o braço esticado? E o braço dele tá conectado a uma borrachinha aí que tá toda vermelhinha, ó. Essa borrachinha aí é o sangue dele que tá passando por essa máquina. É. O sangue dele tá passando por essa máquina. Essa máquina, Eduardo, presta atenção. Essa máquina filtra o sangue dele todo e devolve o sangue de novo pra ele. Então, essa máquina... Ó. Essa máquina faz o papel do rim dele que já não está funcionando adequadamente. Ó, tá. Que eu saiba não. É, do raio-x. É. É, então... Dependendo do... Da dificuldade que a pessoa tenha, né? Do rim da pessoa. De fazer essa filtragem do sangue. Ela vai ter que ir aí a essa clínica. Às vezes até mais de uma semana. Mais de um dia por semana. Geralmente vão três vezes por semana. Tem, na rua da caminhada. Na rua da caminhada tem uma clínica dessa. Não, não é a mesma, não. Não. E aí, a pessoa vai a essa clínica. Faz esse processo duas ou três vezes por semana. E aí, elimina todas as toxinas que estavam no sangue dela. O sangue dela fica limpinho novamente. Até ela conseguir um rim novo. Até ela chegar a vez dela lá. Para transplantar um rim novo nela. Outra observação importante com relação ao rim. Esse rim tem que ser compatível com o da pessoa. Não pode ser qualquer rim. Tá? Então, ele tem que ser um rim compatível. Lá no hospital também, quando você entra na fila. Você faz uma série de exames para ver. Que tipo de rim você precisa. E que pessoa que pode te ajudar. Então, se vier a falecer alguma pessoa, eles analisam o rim da pessoa e vê se essa pessoa é compatível com você ou não para poder fazer esse transplante. Tá? Não é simplesmente ter qualquer rim e que vai solucionar o problema, não. Bom, deixa eu ver o que mais. Vamos agora, vou voltar lá. Onde a gente está. Não, se o rim estiver funcionando direitinho, não tem problema nenhum. Bom, vamos lá. Agora vamos na 233. Isaac, senta aqui, meu filho. O que você está vendo de português aí? Bom, na página 233, vem um esqueminha aí das três principais etapas do sistema urinário. Então, qual é a importância, qual é a função do sistema urinário? Vamos marcar esses valõezinhos aí. Nós temos aí, faz a filtragem do sangue e, consequentemente, a formação da urina. Pelo sangue, o sangue, o sangue não. Aí, quando a pessoa está tendo relação sexual, aí passa para o esperma também. Depois, ó, transporte da urina ao órgão em que ela é armazenada. Aonde a urina é armazenada? Na bexiga. E aí, Pedro e Eduardo. E aí, eu tenho uma curiosidade para falar para vocês com relação a essa bexiga. A nossa bexiga é um órgão elástico, tá? Por isso que a bola de aniversário a gente chama de bexiga também. Porque o que acontece na bola de aniversário? A gente enche, mas a gente solta o ar dela, ela volta ao normal, não é? Mesma coisa é com a nossa bexiga. Ela tem a capacidade de se expandir, mas como ela é um órgão elástico, ela se expande quando ela está bem cheia, mas quando ela não está com urina nenhuma, ela diminui um pouquinho de tamanho. Qual é a capacidade máxima que a gente aguenta de urina dentro da nossa bexiga? Mais ou menos aí de 700 a 800 ml de urina, tá? Só que quando a gente está mais ou menos com a metade disso dentro da bexiga, a gente já sente vontade de ir ao banheiro. Então, por exemplo, quando começa a dar aquela vontadezinha, a quantidade de urina que está na bexiga não é a quantidade máxima, ela está mais ou menos pela metade. Mas quando ela está pela metade, ela já dá o sinal para a gente que já tem uma quantidade ali e que a gente pode eliminar. Só que aí, só um instantinho, só que aí, por exemplo, vamos imaginar aqui que alguém esteja já com vontade de ir ao banheiro. Aí fala, professora, posso ir no banheiro? Aí eu falo para o aluno assim, você tem como esperar um pouquinho ou terminar de explicar? Por que que às vezes eu falo isso? Porque eu sei que se o aluno está pedindo pela primeira vez, é porque ele começou a ter a vontade agora. E quando a gente começa com essa vontade agora, a gente ainda consegue esperar um tempo, porque está mais ou menos na metade. Aí se o aluno pedir de novo, professora, posso ir ao banheiro? Aí eu já tenho que deixar. Por quê? Porque aí ele já não vai conseguir mais reter aquela quantidade ali. Em vez da urina estar pela metade, a bexiga estar pela metade, ela já pode estar na sua capacidade máxima. Tá? Se estiver na capacidade máxima e eu não deixar esse aluno, ele não vai conseguir prender por muito tempo. Ele vai fazer xixi nas calças. Vai passar o aluno. Aline? Espera, só um instantinho, Ana. Porque é Pedro... Então, vou falar sobre isso. Fala, Ana. Mas a minha, se eu não me engano, tem pessoas que ficam na primeira vez que pegam e saem ao banheiro, a gente está com vontade. A vontade é aquela vez que a gente está descebendo, entendeu? Quando a galera era assim. A primeira vez que eu podia sair no banheiro entre os professores é porque eu já não estava me aguentando mais. Entendeu? Entendi. É. Tem algumas pessoas, até na outra turma, falaram isso também. Duas alunas lá da 8.1 comentaram que elas têm uma certa dificuldade em prender. Então, quando elas chegam a pedir, é porque elas já estão muito apertadas e elas não conseguem prender. Se elas não forem, elas vão fazer nas calças, né? Algumas pessoas têm essa dificuldade, tá? E depois a gente vai comentar aqui também que quando a pessoa vai ficando mais velha, isso vai piorando, que é o que a gente chama de incontinência urinária, tá? A pessoa não consegue segurar por muito tempo. E aí, há um escape, a gente chama de escape, há um escape da urina. Agora, só respondendo o que Pedro estava perguntando, a gente tem duas situações aí importantes com relação ao sistema urinário. A primeira é que a gente tem que beber bastante água para que esse rim filtre bem o sangue, tá? Então, a quantidade de água está associada a um bom trabalho do rim. E, consequentemente, a gente bebendo água, a gente vai produzir a urina, né? Que vai ser guardada a princípio lá na bexiga até a gente eliminar. Se a gente guarda essa urina por muito tempo na bexiga e não elimina, a gente pode ter problemas de saúde relacionados a isso, tá? Que é o que a gente chama de infecção urinária. Alguém aqui já teve? Sim, eu gostei de dizer... Eu gostei de dizer, mas eu acho que eu já tive a chance, eu acho que eu já fiz de tempo. Eu acho que eu fiz. Então, o que acontece na infecção urinária? Você deveria estar bebendo uma quantidade de água suficiente para produzir a urina. Essa urina, nela, né, contém essas substâncias tóxicas que estão armazenando na bexiga sem ser eliminada. Mas aí, o que às vezes acontece? Existem algumas situações que às vezes a gente não consegue eliminar na hora que a gente tem vontade. Eu, por exemplo, aqui, eu já estou com um pouquinho de vontade, mas eu só vou poder ir 10 horas, que é a hora do meu recreio. Então, eu vou segurando, vou segurando, vou segurando. E aí, essas substâncias tóxicas, elas estão lá na minha bexiga trabalhando ali dentro da urina ali, né? Se a gente demora a eliminar, bactérias se alojam ali na bexiga. E essas bactérias, que ficam ali na urina, dentro da bexiga, começam a causar a infecção urinária. Então, por que que arde? A ardência, eu já falei para vocês que o nosso corpo, quando ele não está bem, ele sempre dá um sinal. Então, essa ardência é um sinal para você, para te indicar que alguma coisa não está bem, que o seu sistema urinário não está bem. Então, arde e assim, dá vontade toda hora. E quando você vai fazer, é dois pinguinhos. Parece que a bexiga está lotada, mas sai dois pinguinhos. Aí você vai e faz dois pinguinhos. E arde, né? E arde. Daqui a pouco dá de novo, mas dois pinguinhos. Então, isso é um sinal de que você não está com o seu sistema urinário bem e que precisa procurar um médico, vai fazer um exame de urina, que a gente já vai falar nele aqui daqui a pouco, vai fazer um exame de urina e nesse exame de urina vai aparecer que tem bactérias ali naquela urina. Aí o médico vai te passar um antibiótico para isso, você vai tomar e vai voltar ao normal. Aí o que ele vai te aconselhar? Tomar mais água, e eliminar a urina mais vezes. Não prender, evitar de prender a urina. Se tiver num lugar, por exemplo, aqui a gente está na escola, né? Vocês têm a oportunidade de ir ao banheiro. Então, se tiver em um lugar que tenha a oportunidade de ir ao banheiro para eliminar essa urina, evitem prender. Eliminem toda vez que der essa vontade. E outra coisa também que eu ia falar, peraí, o que eu ia falar? Peraí, só um instantinho, Zati, eu ia falar outra coisa. Ah, sim, outra coisa importante também. Quando a gente faz o exame de urina, a gente colhe a urina aquela primeira da manhã, né? Que a gente acorda e dá logo vontade de a gente ir ao banheiro. Aí a gente vai e fala que não pode ir. No dia do médico, não é, professora? Porque já fiz esse exame que tem que ser no dia do médico, entendeu? Como é que é? É que, tipo assim, eu fiz esse exame de urina, aí o pé recolher a urina tem que ser no dia do médico e a primeira da manhã. Não pode ser no dia do interior, hein? Isso aí, tem que ser a primeira. Por que que tem que ser a primeira? Porque a primeira urina, a nossa primeira urina do dia, aquela que a gente levanta da cama e vai logo no banheiro, ela, não sei se vocês já perceberam, mas ela é bem concentrada, ela é bem amarela, né? Então, por ela ser bem concentrada, se você estiver com algum problema, com alguma bactéria, com algum problema na urina, no sistema urinário, vai acusar logo ali, tá? Agora, uma observação importante. O ideal, tá? O ideal é que, quando a gente faça o xixi, libere essa urina, a urina sai amarela apenas a primeira da manhã. E eu não saio muito amarela. O ideal é sair transparente, igual uma água, exatamente, Pedro. Essa é a urina boa. E as demais, né? Durante o seu dia todo, você não consegue eliminar assim, igual você faz, é sinal de que, ou você tá bebendo pouca água, ou você tá segurando muito tempo essa urina na bexiga. Então, quem tá bebendo pouca água, vai ter que aumentar a quantidade de água. E quem tá indo poucas vezes no banheiro, vai ter que ir mais vezes, evitar de prender, e ir mais vezes pra evitar... Mas deveria ir, por isso que você já teve infecção urinária. Fala agora, Isabel. Poxa, não deixe você falar, só você fala. Fala. Sim, sim. É uma conhecimento que sai da... Não, não. Cada bactéria, ela é específica para um determinado, para uma determinada parte do corpo. Se for uma infecção de garganta, são bactérias específicas da garganta, se for de ouvido, se for na urina, da urina, entendeu? Então... É, mas o ideal é a gente beber pelo menos dois litros de água por dia. se você não consegue tentar melhorar isso, entendeu? Tá? Fala. Ah, sim, é. Ai, Jesus. A água? Tá, então, vamos lá. Tem uma parte daqui do texto que fala sobre isso. Eu não bebo muita água, mas eu bebo refrigerante, eu bebo suco, eu bebo água de coco, eu bebo outros líquidos. Isso serve? Serve. Só que vai... Porque é líquido, então pode ser qualquer líquido, só que vai dar um pouquinho mais de trabalho para o rim na hora da filtração do sangue. O ideal é água, mas se, sei lá, tiver uma situação aí que não tem a água para beber, tem um suco, tem um refrigerante, ou tem uma água de coco, qualquer outro líquido, pode ser também. Melhor do que não beber nada. Tá? É mesmo? Mas que tipo de bebida alcoólica que ele bebe? Cerveja? É, não, a vodka não tanto, mas a cerveja, a cerveja, ela é diurética. Então, se você beber a cerveja, consequentemente, é, mas a mais diurética é a cerveja, é a que você vai mais ao banheiro. é, estranho, deveria ir. Bom, vamos então, que eu vou mostrar outra coisa a vocês, vamos só marcar aqui, ó, transporte da urina para ser eliminada do corpo. aqui também. Oi. É, eu queria falar, a gente, adolescente, garota, não, a minha mãe disse que eu não poderia usar o sabonete íntimo, por que que eu não poderia usar? O que que exatamente tem ninguém que eu não posso usar? Sabonete o quê? Íntimo. Ah, tá. Não sei te dizer, não, não sei o que que tem nesse sabonete. Eu uso. Teria que perguntar um médico. Eu não sei a composição dele. Aline, é para marcar esses quadrinhos? Oi, Leonardo. É para marcar os três quadrinhos? É, os três quadrinhos. Ó, para a gente terminar por hoje, ó, temos aqui, ó, aqui vem falando exatamente isso que você estava falando, ó, de beber, né, principalmente água, mas você também pode beber outros líquidos, como água de coco, suco, né, só que o melhor mesmo água de coco hidrata bem o corpo, né? Hidrata bem. Geralmente, quem está doente, assim, com imunidade baixa, que precisa hidratar bem o corpo, toma bastante água de coco, né? Isso aí, é. Aqui embaixo, ó, para a gente terminar, vou mostrar isso aqui a vocês. Aqui é um exame de urina, ó. Quando a gente faz o exame de urina, aí, meu Deus, peraí. Ele vem mais ou menos assim, Vem a quantidade, Pedro, preste atenção, ó, vem a quantidade do potinho, né, do que a gente escolheu, vem o aspecto da urina, se ele está límpido, se ele está transparente, se ele está turbo, vem lá o aspecto da urina, vem a cor, né, que existem diversas cores, vem o pH, fala. Ah, não, mas aí, aí não vai dar certo o exame. O pH, ó, dessa pessoa aqui, está 6, e tal está dentro do limite, porque o bom seria entre 5,5 e 7, tá? 6, tá bom. A identidade, ó, também está uma identidade boa. Tem como chegar a 8? Tem como chegar a 8? Tem, quando chega a 8, 9, assim, é que a urina está muito ácida, é o nível de acidez da urina, esse pH aí. Então, por isso que tem que estar entre 5,5 e 7. Não dá para ser menos também, não? Pode, pode ser menos também, mas aí também não é um valor ideal, entendeu? Aí, depois, vem outras substâncias, ó, que são encontradas. Se a gente reparar, ó, tem alguns elementos aqui, ó, está tudo negativado, então, está bom, está um exame bom aqui. E aqui embaixo, está escrito aqui, deixa eu mudar a caneta aqui para vocês verem. Nessa parte aqui, dos cristais, está vendo que do lado de cristais está rara? Deveria estar aí ausentes também. Os cristais é que vão dar origem ao cálculo renal, que são as pedras nos rins. Então, essa pessoa aí desses exame, que fez esse exame aí, já está com a presença de alguns cristalzinhos na urina dela. Se ela não tomar bastante água, esses cristais, eles se juntam e viram uma pedrinha. e aí dá a pedra nos rins que a gente já ouviu falar. Então, o ideal nesse exame dessa pessoa aí, que a gente não sabe quem foi, que fez, né? Mas o ideal seria ter cristais aí ausentes, ou seja, sem cristais, para não correr o risco de ter pedra nos rins. Mas ela já tem aí já alguns cristais, então ela já tem que tomar cuidado. Tá? Para não... A gente tem que ver que tem cristais, aí ela tem que tomar água, bastante água de água. Baixante água e o médico passa também um medicamento para esses cristais se terem eliminados pela urina, para não deixar acumular no organismo, dentro da bexiga. Eu vou tendo essas pedras de... Estão muito tempo atrás, mas eu não posso retirar. É, quando é pequenininha, quando está pequenininha ainda, sai com o remédio. O remédio dissolve essa pedrinha e aí sai em forma de cristais. Agora, quando a pedra já está muito grande, aí ela já não consegue ser dissolvida por medicamento nenhum. Aí tem que fazer a cirurgia para poder retirar. Tá? Minha mãe e meu pai tiveram que fazer cirurgia para tirar. Então, já tem casos aí na sua família, você aprende então com eles. Que tem que tomar bastante água para você não ter também. Tá? Tem que tomar um chat de água para você ver. Vou colocar no chat agora uma atividade para vocês fazerem em casa. O desenho do sistema urinário. professor. Não, não é isso não. Ainda não. Mas eu vou passar o desenho também. Professor, quando a gente terminar essa parte. Oi, qual é a diferença entre pedra nos rins e cristais nos rins? Pedra nos rins e quê? Cristais nos rins. Os cristais eles ainda não são pedras. Os cristais é como se fosse uma areiazinha. Tá? Aí, se você deixar essa areiazinha dentro da bexiga, elas começam a se juntar e aí viram os cristais, viram a pedrinha. Então, viram os cristais, não, viram a pedrinha. O cristal é como se fosse uma areiazinha. Ele sai pela urina. Quando a pessoa tem esses cristais, a gente consegue até ver na água do vaso, porque ele brilha. Agora, se esses cristais se acumularem, aí, soca o remédio. Ou então, com cirurgia, porque aí ficou muito grande, tem que fazer a cirurgia. Tá? Oi. Oi. É verdade que a pedra no rim, a maior pedra no rim do mundo teve um quilo? Ai, gente, acho que não. Não, eu tinha fechado aqui, apareceu aqui, pedra vesical de 18 centímetros e 1 quilo e 328 gramas. É mesmo? A maior do mundo. Foi encontrada no Salvador, na Bahia. Coitada da pessoa que estava com ela. Devia estar sentindo uma dor insuportável, porque dói, porque a pedra, ela começa a se deslocar. Entendeu? Então, dói. Não é muito fácil de você conviver com a pedra no giz, não. Por isso que tem que operar ou então tomar o remédio. Ó, o pessoal daqui da sala, ó, anotem aqui, ó. 238 até 240. Tá? Claro. Bom, quem está me devendo, então, a matéria de programa de saúde... Boa noite.